Gabriel Sater é casado com a Zefa de Pantanal? Conheça a esposa do filho de Almir Sater. Gabriel Sater tem conquistado o público na pele de trindade na novela Pantanal. O que muita gente não sabe é que o ator e cantor é casado há 16 anos. Bastante discreta em sua vida pessoal, Gabriel raramente é fotografado com a esposa. Aos 40 anos de idade, Gabriel Sater é sucesso absoluto ao interpretar o violino trindade. O mesmo papel de seu pai é Almir Sater na primeira versão da novela. Na trama de 1990, Almir Sater não ficou até o final do folhetim, pois já estava escalado para protagonizar a novela que sucederia a Pantanal, a história de Ana Raio e Zé Trovão. Gabriel se tornou o queridinho dos telespectadores que fizeram campanhas nas redes sociais para que Bruno Luperi mudasse o desfecho do peão e desse a ele um final feliz ao lado de Irma. No entanto, o ator já se despediu de Pantanal, deixando os fãs tristes com a saída de trindade do folhetim. Para quem não sabe, essa não é a primeira novela do filho de Almir Sater. O artista já integrou o elenco de Meu Pedacinho de Chão, escrita por Benedito Rui Barbosa. Mas e quanto à sua vida pessoal? Gabriel Sater é casado com Paula Barbosa, a intérprete de Zéfa de Pantanal? Definitivamente, os artistas não possuem nenhum relacionamento amoroso. Gabriel e Paula Barbosa já trabalharam juntos em Meu Pedacinho de Chão e agora em Pantanal. Paula Barbosa é prima do autor Bruno Luperi e neta de Benedito Rui Barbosa. A intérprete de Zéfa é casada com o produtor musical Diego Dália e o casal possui um filho, Daniel, nascido em 2016. A confusão feita pelo público é porque a esposa de Gabriel Sater também se chama Paula. Gabriel Sater é casado com Paula Cunha, há 16 anos. Paula trabalha como produtora do marido, que segue carreira como cantor e ator. Hoje, ela é a minha produtora, minha profissional sensacional. Veio aprendendo tudo sozinha, não trabalhava nessa área antes e elogiou o Trindade de Pantanal. Os dois são bastante discretos nas redes sociais e raramente postam cliques juntos. O casal não tem filhos e adotaram cinco cachorros. Apaixonados pelos caninhos, eles ajudam ONGs que cuidam de animais carentes. O casal não tem filhos e adotaram cinco cachorros.